Alô, alô Marciano, aqui quem fala é da terra, a variar, estamos em guerra, você não imagina a loucura, o ser humano tá na maior pressura, porque é cada vez mais down, 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 down. Alô, alô, Marcia A crise tá virando zona Cada um por si, todo mundo na lona E lá se foi a mordomia Tem muito rei aí pedindo alvorria Porque é cada vez mais down, high society Down, 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 down Alô, alô, Marcia A coisa tá ficando russa Muita patrulha, muita bagunça O muro começou a pichar Tem sempre um aí atola pra atola Cada vez mais down, high society Down, 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 down Alô, alô, vacina Aqui quem fala é da terra Pra variar, estamos em guerra Você não imagina a loucura O ser humano tá na maior peçura Por quê? Porque cada vez mais down, high society Down, 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 high society Down, 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 high society Gente, Dino é outra coisa, entende? Down, 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 high society Down, 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 high society Já não se põe mais tempo Descultivamente, entende? High society, high society, high society Down, 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 high society 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 Down, 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 down Obrigado.